Oi galera beleza que tá falando aqui é o Rafa e mais um vídeo bom era como vocês estão vendo eu vou trazer uma série de beauty pie que é uma série de youtuber estimador a uma inscrita aí pediu e agora eu vou tá trazendo aqui da play store é oito e nove da manhã não fui para a escola que tem hoje eu fui só uma semana da escola por causa que hoje tem reunião com a minha mãe chega eu quero ver nada que eu tirei você tira coisa eu vou chorar mano chorar demais meu deus muito alto também acho que tá um pouco alto novo jogo tá carregando o que é a música e a gente cobrou uma câmera galera aí a gente cobrou uma câmera vai cargar a boca e aí e com a câmera aqui ó e aqui e aqui eu vou ali e agora vem fazer um vídeo aí a gente não sabe qual é a popularidade bom então eu vou colocar aqui ó vou gerar um gerente visualizações a gente tá com 0 inscritos no jogo eu vou usar escrito no jogo mas tô com o com 3 né ó já viu lá uma popularidade tem pra mim fazer um vídeo aí E a Abigail não tá vendo? pausa o menor vai, tá me olhando vai ficar clicando eu queria que eu tivesse que trocar pra menina só que deixa cara agora eu comecei a jogar tá, seria bom o jogo desse jogo seria bom aumentar o espaço não fazer essas coisas agora vamos pra que eu falei não sei sem visualização bastante para comprar vamos gravar um vídeo não é que grava não aqui pode ver a sala dos outros o cara fala em é não 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 voltei tava passando aquela recomendação eu já sei da popularidade só que vou gravar um vídeo só que não tem a popularidade nossa deixa vamos fazer aqui editando 40 segundos quanto é isso? vamos fazer alguma coisa aqui obrigado não 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 a nossa uma batata para comprar roupa eu quero ver é a mesa a gente tá usando uma mesa de papelão Zé Gui não percebeu é muito caro o nome de verdade é tudo 10 montas é um bichão é um bichão mesmo e aqui quatro inscritos é um botão sete vamos ver mais um vídeo de quem é isso é a popularidade 2, 4, 6, 8, isso aí vamos lá vamos esforço com a roca da hora e aí negócio de papel bem parece que não tá com peitos e deixa aqui uma chaneira até ter tapete é que a gente consegue comprar a gente a gente consegue comprar a gente consegue colocar e vai ser inscrito 12 no total 12 é quantos inscritos eu tenho 12 bom já vou mostrar o tapete tapete é bonitinho e aí já chegaram aí a nossa encomenda agora vamos ver aqui mais cinco inscritos vamos gravar mais um vídeo só mais um vídeo e daqui a pouco a gente já vai encerrar o vídeo editando editando galera eu acho que vai ser uma ótima série para a gente começar tem como ver aqui ó por aí tem 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 como ver computador é é muito caro eu tenho zero ainda zero ainda zero ainda olha o olha o o Level up. Ó, tem novas coisas aqui, daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo. Aqui. O que ele tá ganhando? Vamos ver se a gente, você compra alguma coisa. Ele consegue? Conseguimos. Pode é da hora, ó, colocar aí, vou deixar ele aqui, ó, de fumo no trapete. Pode colocar isso no trapete. Pronto, aqui, né? Conseguimos mais as redes sociais para comprar esse item. Quanto é? Tô cego, né? 380. Gente, tá quase. O que é aqui? Não. Vou fazer só mais um vídeo. Peraí, aí... Aí, eu já consegui comprar aquela bola. Ó, aqui. Agora vai... Preciso de mais? É o quê, né? 380. Ó, tá subindo ali minhas visualizações. Tá subindo. Hoje, esse vídeo que eu tô tirando visualizações acabaram, eu vou encerrar o vídeo. Deixa eu deixar aqui. Vem aqui no cantinho. Mas já tá um bom começo aqui, a gente já tá com... A gente não fez muita coisa, mas colocamos no trapete pra ficar da hora. Ó, a gente tem 4 notas. Eu quero aumentar, pra deixar mais espaço, entenderam? Pra ficar passando. Pra ficar passando. Olha aí. Mais uma, duas, 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 duas. Eu já posso ir 380. Isso aqui é um... Você precisa estar conectado para ter multiplicações de sapos. E tá. Tá querendo. A gente consegue comprar a bola. O que é isso aqui? Entendi. Parou de tapa da cara. Desde quem é isso daqui? Não? Que a gente pode comprar. É um papel de lixo aqui, ó. Fala aqui, ó. Que da hora. Eu tô chegando. Vou começar a enfeitar as salas. Mas, galera, eu vou tirar esse vídeo por aqui. Não se esqueçam, não se esqueçam, hein. De deixar o seu like até o próximo vídeo. Falou. Pera aí. É, mais 4. Temos 8. Então, galera, eu vou tirar esse vídeo por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like até o próximo vídeo. Falou. Tchau.